Música Foi um choque muito grande, eu estava em casa, comecei a receber no WhatsApp, amigos, inclusive alguns docentes que estão aqui também, falando, gente, vocês viram, o Museu Nacional está pegando fogo. A sensação que eu tive é que era muito sério, muito grave, mas que em algum momento aquilo ia ser estancado, né? Eu fiquei em choque vendo aquelas labaredas pela TV e aí eu olhei do meu lado, sentada no sofá, ainda mais em choque, porque ela estava em prantos, chorando, 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 era a minha filha. Eu tenho uma filha de 8 anos e ela, assim, muito, mas assim, evidentemente muito triste pelo museu. E aí eu tentei acalmá-la, né? Tentei, eu falei, calma filha, ela falou, mas mamãe, é o museu que a gente visitou. Quando começou a pegar fogo, as primeiras imagens que eu vi eram só num pedacinho do segundo andar, então a gente ficou tranquilo. Não, alguém vai vir, os bombeiros vão vir, vão apagar e não vai acontecer nada de muito grave. Nossa, quando a gente começou a ver o prédio todo ser consumido em chamas e ninguém fazendo nada, não, foi um, assim, um desespero total e, assim, essa... você não tem o que fazer. É uma perda, assim, a gente se sente como se estivesse perdendo alguém muito próximo. Não é só uma tragédia humana, porque ninguém morreu, felizmente, mas é muito além do que uma tragédia nacional, uma tragédia para toda a humanidade. Lá a gente tinha acervos importantes, materiais importantes, coletados ou doados por gente do mundo inteiro, né? Então são 200 anos de história que foram parcialmente apagadas. O taxonomista, ele é a pessoa responsável, basicamente, por identificação barra classificação das plantas, né? O nome de uma coisa, de uma entidade biológica desconhecida passa pelo reconhecimento pelo taxonomista, né? Vários estudos em taxonomia hoje têm levado muito em consideração os dados genéticos, né? Os dados de biologia molecular. O que eu quero dizer com isso é que a gente usa também DNA para, na verdade, são trabalhos de filogenia, né? São trabalhos aí para ver o parentesco entre as plantas, né? Por exemplo, a pitangueira que a gente tem cultivada ali fora, ela é mais próxima da jabuticabeira ou da goiabeira, porque elas são todas dentro da mesma família, né? Quem vai te responder isso vai ser provavelmente um taxonomista. Então é mais ou menos nessa linha que caminha a sistemática. A taxonomia é uma das ciências, hoje em dia, mais negligenciadas no mundo. Quando você conversa com colegas cientistas, que são da mesma área, todos dizem que, na Europa, as cadeiras de taxonomia estão se perdendo. Então, se não existe o profissional taxonomista, a gente não conhece, a gente não vai conhecer a quantidade de espécies que existem ainda na natureza. A biodiversidade que a gente tem no Brasil, ela é potencialmente fonte de inovações tecnológicas, de descobertas de novos medicamentos, de descobertas de novos produtos que podem ser comercializados para fazer cosméticos, para fazer novas receitas de insumos, para fazer gastronomia, né? Então, se a gente não conhece as espécies que nós temos no nosso país, em primeiro lugar, a gente não está utilizando um potencial enorme, que a gente sabe que existe no Brasil, para esse tipo de aumento de renda para diversas áreas. O meu primeiro contato com o Museu Nacional foi durante o mestrado, onde eu estudei a ecologia dos pequenos mamíferos, que são as cuícas, catitas, gambás e os ratinhos silvestres. Antes que eu pudesse ir para o campo, capturar esses animaizinhos fofinhos, bonitinhos, colocar brincos numerados, soltá-los na natureza e acompanhá-los durante um ano para tentar responder, né, algumas questões sobre o impacto de alterações ambientais sobre essas populações, eu tinha que saber quais espécies eram essas. E aí foi então, né, que eu fui atrás das gavetas na coleção de mamíferos do Museu Nacional e me deparei com as centenas de exemplares que existem no acervo dessa coleção. A minha relação com o Museu Nacional começou justamente quando eu fui descrever uma espécie nova, uma espécie nova para a ciência, uma espécie de bivalve da família corbulide, que é uma família, a maioria atualmente são de espécies marinhas, né, porque existem muitos registros fósseis também nessa família, mas atualmente a maioria das espécies são marinhas, né, e era uma espécie pouco conhecida porque é de profundidade, então foi coletado alguns exemplares, né, que estavam depositados no museu, e aí eu comecei a trabalhar, estava fazendo uma revisão da família toda, né, e aí encontrei alguns depósitos aqui e ali, eu falei, não, isso aqui é uma espécie nova, né, não tinha identificação em nenhum deles, e aí a gente descreveu a espécie nova e depositamos alguns parátipos no Museu Nacional. O holótipo é um indivíduo, tá, o holótipo é um indivíduo representativo, aí no caso, quando a gente vai escolher o holótipo, a gente busca o indivíduo mais bem preservado, normalmente um indivíduo adulto, né, e aí os parátipos, que são vários, aí a gente representa a variabilidade, né, o maior possível, né, aí no caso a gente fez uma dessa espécie de corbolide, a gente fez uma representatividade da variação ao longo do crescimento e foi depositado no Museu Nacional, esses parátipos foram depositados lá. Meu contato com o Museu Nacional se deu exatamente no início da minha carreira, quando eu estava no meu mestrado, em 1998, eu visitei a coleção de Cessidomiídios do Museu Nacional, que é a maior coleção da América Latina desta família. Lá na época, fazia doutoramento, há hoje doutora e professora ligada ao Museu Nacional, que é a doutora Valéria Cidmaia, responsável, curadora da coleção de Cessidomiídios. Felizmente, esta coleção estava num prédio anexo, então não sofreu danos com aquele grande incêndio ocorrido naquela noite trágica de domingo, do dia 2 de setembro de 2018. O Museu Nacional tem toda essa questão histórica. Quando a gente quer ver materiais, examinar materiais coletados há muito tempo, a gente tem que visitar essas instituições mais antigas. E o Museu Nacional é o melhor dos exemplos. Todos sabemos da importância de... Nós que trabalhamos com taxonomia, sabemos da importância da coleção guardada naquele prédio que pegou fogo. Não importa se você trabalha com peixes, como é o meu caso, ou com insetos, ou com plantas, obrigatoriamente você tem que consultar as coleções do Museu Nacional, que elas são muito ricas, elas têm um acervo histórico muito grande. Então, muitas vezes você tem peixes coletados e guardados naquele acervo que têm 200 anos de idade. Então, eles foram coletados em lugares que nem existem mais hoje. Lá estavam aproximadamente 20 milhões de itens, entre itens de arqueologia, paleontologia, artefatos, e uma coleção de insetos que é insubstituível. Insubstituível, primeiro, porque cerca de 6 milhões de espécimes que estavam na coleção, que ficava guardada dentro daquele prédio, se perderam naquele incêndio, se perderam completamente. Lá no Museu Nacional, eles tinham a coleção de referência e tinham, num armário, num local separado, a coleção de tipos. Então, holótipos e parátipos. E durante o incêndio, os pesquisadores entraram e conseguiram retirar a coleção de tipos, de holótipos e parátipos lá. Eu soube que eles ainda não fizeram uma relação de tudo que foi salvo, né, dessa coleção tipo, mas provavelmente esses parátipos devem estar lá salvos, né. Agora, a coleção de referência que eu também utilizei alguns anos atrás para fazer a revisão das espécies da família que ocorrem aqui no Brasil, né, provavelmente esses se perderam. Não, não foi possível salvar do museu, do incêndio. Para se medir o tamanho da perda, principalmente falando dos fósseis, né, então, vamos fazer a reflexão que, para começar, os fósseis são patrimônios, já começam por aí, eles são patrimônios da União. Então, a gente teve uma grande perda em termos de patrimônio da União, além da nossa memória, né. O incêndio, ele pode ter afetado tanto, porque os fósseis, eles não são coisas assim tão recalcitrantes quanto a gente pensa, né. Ali existiam fósseis que basicamente eram feitos de ossos, como alguns dinossauros, animais da megafauna, a própria Luzia, que até estavam em condições, a própria Luzia, verdadeira, né, ela não estava na exposição, porque é um esqueleto, né, um crânio frágil. Então, a gente tem uma ideia que fóssil é resistente, né. Então, muito do que está ali, a gente só vai ter uma noção do que foi perdido e do que pode ser estudado ainda quando for feita uma intervenção. Então, até muitos colegas arqueólogos, eles estão tentando se predispor a fazer uma intervenção arqueológica, uma escavação mesmo nos moldes metodológicos arqueológicos para tentar resgatar a nossa memória ali. O museu, ele vive, né, o bastidor do museu está sempre em função justamente dos acervos. Então, uma das funções mais importantes é desempenhada pela pessoa que é o curador daquela coleção. O curador, especificamente, é a pessoa que é responsável por uma coleção, né, é o responsável pela dinâmica interna de uma coleção, né, de uma coleção biológica, né. O museu, por exemplo, tem um curador. O museu do Louvre, por exemplo, ele tem um curador. Ele é responsável pela manutenção do acervo. Então, por exemplo, se for um acervo em via úmida, que a gente chama, como é que são quando os animais ficam guardadinhos em frascos com álcool, a pessoa tem que ir lá diariamente, checar o nível do álcool, porque o animal não pode ficar para fora do álcool. Ou se, por exemplo, é um acervo como o de mamíferos, né, que ficam aquelas peles montadas, então a pessoa tem que ir lá, tem que verificar se não tem umidade no lugar, se não tem perigo de fungar. Geralmente, nós temos a sala da coleção, que ela fica, né, isolada, e tem as salas dos pesquisadores e dos alunos. Geralmente são armários, você abre o armário e o armário é composto por umas 20, 30 gavetas. E aí você tira aquela gaveta que você quer examinar, fecha o armário e leva essa gaveta para essa sala acessória, né, essa sala onde a gente tem lupa, paquímetro, que a gente vai examinar esse material em mais detalhes. O trabalho mesmo, dia a dia, é esse, ficar olhando o material, buscando diferentes espécies que estavam ali escondidas nas prateleiras, emprestando material para outras pessoas, né, que estão fazendo seus trabalhos, suas teses. E uma outra coisa que é importante, que aí as pessoas têm mais familiaridade, é a parte de divulgação científica, né. Então, a parte da exposição de um museu, que acho que as pessoas conhecem mais, é só a pontinha do iceberg, é só a parte de divulgação científica do que é feito dentro do museu. Mas, lá por trás dos bastidores, a gente tem pesquisa, pessoas, a gente recebe visita de pessoas, muitas vezes, do mundo inteiro, né, que têm que examinar material pertencente àquele acervo. Então, as pessoas, às vezes, em vez de pegar emprestado pelo correio, elas preferem visitar a coleção, porque nada como você está na coleção mesmo e, às vezes, acha uns potes meio, entre aspas, lógico, perdido, né, na coleção, que sempre vão enriquecer o seu estudo. A comunidade, quando ela visita um museu, como visitava o Museu Nacional, como visita o Museu Imperial, como visita outros, qualquer outra coleção, seja biológica ou não, né, ela não está vendo nem 5% ou 10% do que realmente existe naquele ambiente. Muita coisa acontece nos bastidores daquilo que está sendo exposto, sendo exibido para a comunidade. E que essa importância do que acontece nos bastidores, né, na área de pesquisa, especialmente, é extremamente importante para o desenvolvimento do país como um todo, né, especialmente na área de conservação. Os museus, eles estão dentro da categoria, dentro da... não necessariamente vinculados oficialmente, mas eles são instituições de pesquisa, de ciência, né, e embora tenha essa questão da divulgação e também está atrelada à questão da educação, mas primariamente é uma instituição de pesquisa. E todos sabem, né, das condições de pesquisa, das condições que a ciência enfrenta no nosso Brasil, né. Se entender a importância que instituições como essa, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, o Museu Nacional era a mais antiga, a mais simbólica, né, Então, se a gente entender, se conseguir convencer, especialmente os nossos governantes, da importância da ciência, da tecnologia e da educação desse país, que nós teremos muito futuro pela frente. Toda pesquisa é feita por seres humanos, então você tem todo um grupo ali de pesquisadores, docentes, alunos de pós-graduação, que continuam, que vão tentar, né, continuar os seus trabalhos. Então, eu acho que, óbvio, tentar recuperar o que for possível e recomeçar, né, não dá pra simplesmente, acabou, então vamos todo mundo pra casa, não dá pra fazer isso, porque você tem ali toda a vida de várias pessoas e trabalhos, pesquisas que estavam sendo feitas que simplesmente não podem parar. O prédio, acho que tem que ser restaurado, tem que ser recuperado, né. Acho que a gente tem que cuidar do que ficou nesse museu, também sim, mas também cuidar do que ficou nas outras coleções. Nós temos outros museus pedindo socorro, pedindo, implorando por recurso, não só nas instituições de pesquisa, né, sem área de visitação, porque o museu ainda tinha uma área de visitação, ainda ele tinha esse desdobramento com a comunidade geral, né. Mas existem muitas outras coleções que não têm essa área de exibição, mas que são muito importantes pra conservação da biodiversidade do país, por desenvolverem pesquisa em biodiversidade. Os brasileiros, eles ainda têm essa ideia de que o museu é um espaço de acúmulo de relíquias que talvez tenha a ver com a nossa história, que é uma história de povo colonizado, em que muita coisa era retirada daqui pra fomentar os museus no exterior, porque a história dos museus no exterior começou com um acúmulo, né, de coleções e relíquias, até pra demonstrar o poder dos conquistadores e colonizadores. E aqui, enquanto colonizados, eu não sei se essa memória e esse tipo de apego, ele não cresceu junto com a história do nosso país, mas a gente perdeu a ideia do significado do museu quanto à função de contemplação, de arte, de história, de ciência, né, e quanto à história de acesso a um conhecimento que faz parte da memória do mundo, né. É triste saber que o que se perdeu não tem substituição, mas é alentador saber que as pessoas que fizeram e fazem parte daquela instituição, elas estão muito animadas em recomeçar, né. Eu tenho colegas espetaculares lá, que, apesar de toda a perda, eles estão recomeçando suas pesquisas, estão solicitando materiais de outras instituições, e estão orientando alunos de graduação, de pós-graduação, especialmente na pós-graduação, e que se sabe que vai levar muito tempo para chegar no nível em que estava, mas que são pessoas muito importantes, que não podem se dispersar, que não podem se desmotivar, porque elas é que vão fazer com que esse museu não morra. As peças se foram, mas as pessoas ainda existem. E essas pessoas, elas continuam tendo excelentes formações, continuam formando gente, apesar das perdas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL